A SIC BRINDA O que é que estás para aqui a olhar? Mortos não bebem. A uma comédia fantástica para ver nos sinais. Sem perceber como Manuel Espírito Santo passou de imigrante E não chores, não chores, diz aqui que há uma herança. Uma herança? Quanto? Não sei, deve ser bastante. A FANTASMA Eu morri anos de tardão, enterraram-me lá no cemitério e eu não estou em paz. E por isso, deixe-me ajudar, por favor. Ninguém podia vê-lo. Ninguém podia ouvi-lo. A não ser nos sonhos dos vivos. Percebe-me. Mas apesar dos prazeres na outra vida, Manuel Espírito Santo continuava mortinho por chegar a casa. Diogo Invante Maria Daires E Herman José A SIC recomenda, vá ao cinema. E aquela bocadinha ontem na televisão. Mortinho por chegar a casa Em exibição. Num cinema perto de si. Estamos a relax... Buh! Estamos a acabar assim. Mudado outra vez e tudo. E aí Tchau.